Música Telespetadores, itefila falba a Catedral Baukau, hamutu kona talinu de Zezuz, hodikualia, hosarani balum, kona ba dom bazilu do nascimento, nebehu si konasira. Natalino, hal favor. Terima kasih. Kona ba sentimento sarani balunyan, nebehu durantaneh, acompaña o hamutu kona, ia tempo difícil depoze de maite ia ukuan. Itaba dadaliya direita de Benetele, ho senyora Leukadia Pinto, nebehu ma kaneisang ulumus ho la parte ia Grupo Solari de Cristo, nebehu ma kamutu kumos ho dom bazilu do nascimento. Kalan diak. Diak, kalan diak. Obrigado, tama belefona tempatu beledadali hamutu. Hanesang, ema ida nebema ka hamutu kou dom bazilu do nascimento, ia tempo naru. Hoi hira rona noticia konaba dom bazilu do nascimento, nya hakutu is. Seidamakitabot siya senti momento neba. Hau, kandu rona amudom bazilu kandu dia mate, hau senti triste tep-tebes. Tamba, ame ia tempo difícil nyalara ia noventa e cinco, nya kandu mai loke diosese yabaukau, ame nuda soldado de Cristo, ame ha besi konea. Ia tempo idane difícil nene, ame acompanha niya tempo susan nyalara, ame makla hamutu konea. Hoi hira katakdiya, iya misa botruma, iya desesa yabaukau niya, ame sempre acompanha niya. Ame be koto uku an, ita rona bakatakdiya mate, hanesang, ita sinti triste tep-tebes. Ita slako, itane ema nebe, ita radome te-tebes, lama. Ia tempo nene, ita haribas, hansa, ia difícil nyalara la ia, ia invasão indonesia. Kando mai rene, ne, quer zere, e tempo nene, ita ratene katakdiya ne, tempo idake, difícil. Ame be, uku an, ida nene, nya lakon, derepente, ita ni fuam moras te-tebe. Ita nuda sarani, ita senti triste te-tebe. Hau kuan lakon rona dine, ita nsusara sene, hau senti halai kes maike siya katedralne, hudihing, hudihing, mai, kolia, hau pa amu sira ne katakdiya, samak amu ne saiteansane. Pai sira ha tete dine planu maromak niya, ita ut labele hakatliu maromak niya planu. Anto, ita pacienzi, ita siu mae be realdari, amu oi ha tete katakdiya, katak. Nya ba, hene ba katak niya bhalomisa, mai be niya moras niya, niya hansela dum kontrola. Anto, niya kumo ita mozik, kumo aviang, kuter lambat, ou anusaha, ita roonaba nihetan tihanhan sanema, ame hansha kuan da ke sraani baukou, mohansha sestris tila koe ema idake akte teli. A hane sang sarani ida, hane sang ema, nebemaka durantane konecine. Simak donbazilu ba itabotxira durantane, itabotxira konec sema be publico, emasela katene konabad donbazilu. Adonbazilu niya hansha amnia bispo ida, nebe kat niya ordenação husi kupishpukal, nebe niharuka mai, katak niya tmai, asai bispo ba i, deusese ba ukaunine, niya tmai ukumpov sarani ba ukaunine. Mak niya maheni. Experiência da huluk, o experiência saide redmog, durante itabotxira siya noin hamutu konea, e husi niya mati, sedemog itabotxira siya senti falta, husi niya ausencia kode permanente ba uen? Nya hansha amnia ama inda, kye terbuka te teves. Ami kwando iha tempo, kwando susara amia kakal, koleho niya ne, niya sempre foo ni niya motivação, niya bediak ba am, niya tamba niya tmai, niya nudala ema, leu ainda, niya maheni, niya sidoo compreende, situação tibaukou niya. antau niya liuza amishira soldado de kristu, ou o inça, mutibação amnia, niya u inça baniya, niya sempre huluk ambe, sempre lahammu tuk, depois, buatruma make, niya, miatram batruma, niya sempre combina a amishira. Sempre koleho amné. Ami hansha, soldado de kristu honnia, amme hansati amha uewantia, amea kumantia, keseo nye, buatnye be Halima, daruma, amda, daruma, daruma, nekoli, buatnye be, bele atkoliya masni, Não é isso que está como se fosse. Você tem um nome de Sãidã. Você tem pessoas que estão com ele? Sim. As pessoas que eram criaturas, são as sagradas que estão com o Alimax. Eles estão com o Alimax. Eles estão com o bispo de Sãidã. Eles estão com seus bispos. Eles estão com os bispos. Eles sejam com seus bispos. Eles estão com os bispos. Então, eles estão lá no nosso bispo. O que é o que é o que é? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.